O Senhor Rei do Gado Não tem medo de aposta Quem já escorregou na vida Em qualquer gaio se encosta O que disse a mofadinha por mim não foi endossado Se eu quisesse lhe ofender Não ia lhe mandar recado Quem mexe com o marimbondo Deve esperar o resultado Creio que o Senhor se esquece Meu amigo Rei do Gado Que um Rei para ser Rei Precisa ser muito educado É coisa que eu acho feio Rico fazer cartaz Não me acanho em lhe dizer Que já fui peão em Goiás Já pulei em burro chucro Até de carapa atrás Se eu tirar minha camisa no peito Mostro os sinais de Guampa De Boico e Habano Oi na zona dos Pantanais Quando eu vejo um cafezaio Poeirão de uma boiada Orgulho de ser imigrante Nessa terra abençoada Também já tomei cachaça Tirando o boi de arribada Se a balança do Brasil Com o café for ameaçada Eu corto meus cafezais Transformo tudo em vernada Deixe de apostar Amigo não queira dar um passo errado Vamos lutar ombro a ombro Por este solo abençoado Apesar de eu ser estrangeiro Nele eu quero ser enterrado Onde brota o ouro verde Nosso café afamado Que dá glórias pro Brasil Oi nas fronteiras do outro lado овал Também já tomei cachaça Eweg 쥔 Eu não vi J docto Eu票 Eu Eu O que é isso?